Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! É muita tristeza para uma família quando isto acontece, ainda mais com um jovem que tinha apenas 29 anos de idade. Nos dias atuais o número de casos como esse só vem aumentando. O filho de um famoso brasileiro acabou tirando sua própria vida. Ele que ainda estava no auge da carreira havia desaparecido, foi localizado, mas já sem vida. E o pior de tudo que o pai do jovem que acabou achando o filho morto em seu apartamento. Trate-se do cirurgião dentista Rafael Monteiro, que era filho do ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Martins de Souza Filho. O caso aconteceu em Cuiabá. O pai do jovem relatou que ele sofria com depressão. Ainda ele lamentou, pois nenhum pai merece passar por esta dor, ainda mais quando o filho é tão jovem e com um futuro brilhante pela frente, que se vai desta forma. Que Deus possa consolar o seu pai, todos os seus familiares e amigos, e que possa ter misericórdia de Rafael Monteiro.